E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós estudando Agenda Cristã. Essa obra muito boa, né? De André Luiz através de Chico Xavier. Ela vem nos ajudando a pensar nos detalhes do nosso dia a dia. Como é que eu posso trabalhar esse comportamento? E isto é um processo de educação. As coisas não operam na nossa vida num clique, num passe de mágica. Tudo vai exigir a transformação, a reforma íntima vai exigir esforço, trabalho, sintonia. E são essas questões, esses lembretes que André Luiz vai fazendo aos nossos corações. Então, hoje vamos começar a lição 19, que tem como título Questão de Escolha. E ele nos fala assim. Procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua imenso capital de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também. Então, gente, é aquela situação. Às vezes eu procuro delinquente e delinquências. E eu tenho que pensar assim, para quê? Para quê? Porque se a gente procurar, a gente vai encontrar, porque existe uma lei, que é a lei da afinidade. Acharemos sempre. Jesus falou, buscai e achareis, né? Pedir e dar ser-vos-á. Batei e a porta se abrirá. Então, eu, muitas vezes, estou procurando um delinquente e vou encontrar um afetor. Agora, o que eu posso fazer neste encontro? E aí a gente está falando que eu vou ter que possuir um imenso capital de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também. Por quê, gente? A nossa posição ainda é de necessidade do bem. Ainda é a necessidade do amor. Nós somos espíritos que estamos encaminhada ainda. Não somos aqueles seres perfeitos, angelicais, que nós gostaríamos de ser. Então, a nossa sintonia, o que está mais próximo, é o que atraímos quando não há esforço. E quando eu procuro, então, por uma questão maledicente, por uma questão, muitas vezes, de curiosidade, querer saber o que o outro faz de errado. Identificar isso, muitas vezes, não é para defender uma causa, não é para defender um grupo, é simplesmente pelo meu desejo de descobertas. Eu, às vezes, descoberto e divulgação do mal do outro. E aí, no momento que eu acho, o que eu faço? Eu procuro em mim a reserva de amor. Eu já consigo identificar o amor que eu ainda não tenho e busco ajuda. Ou eu observo que aquela criatura encontrou uma brecha e, sobre o ponto de vista material, aquilo foi proveitoso. Ou, até, às vezes, do ponto de vista moral, foi proveitoso no meu conceito, na minha escala de valores, e eu acabo me esmuntando ali. Porque é um visgo, né? É um visgo. Certa feita, um amigo espiritual me passou uma imagem que eu gostei muito e eu guardo para a minha vida. Era assim, era alguém num caminho. O caminho era lindo, luminoso, florido, muito bonito. Mas é muito interessante essa imagem, né? Eu via só as pernas e a criatura tinha uma bota. E nessa bota, um passo à frente, já estava a lama seca caindo. Mas no pé de trás, estava ainda a lama úmida. E é um corpo espiritual que ele, muitas vezes, nos passa por imagem. E o que eu entendi? A gente já está no caminho florido, a gente já está no caminho iluminado. Mas a gente ainda traz a lama simbolizando as imperfeições, as dificuldades, em nossas botas, que são os nossos instrumentos de defesa. Nós temos que ter essas defesas ligadas à lama. Quando eu dou o passo à frente, quer dizer, no pé que eu já estou à frente, essa lama já está seca e já está caindo, já está saindo. Mas eu tenho uma retaguarda de lama fresca ainda. E isso me pesa, isso pesa. É por isso que no contato com o malfeitor, no contato com a dificuldade, a gente, muitas vezes, tem sentimentos que não são sentimentos ajustados com a larga ainda. É a nossa bota de lama, é a nossa retaguarda, é aquilo que Joana de Andres fala, nossos atavismos, atavismos que ainda reagem, reagem, interferem, influenciam na nossa atual vivência. E aí ele continua a nos falar, busque identificar uma falta e achará inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Porque é isso, né? A gente procura uma falha, uma falha... Aquela velha questão, eu acho, e o que eu vou fazer com aquele conteúdo? É por isso que, muitas vezes, é bom a gente não procurar muito, não. Os antigos falavam assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Não falavam isso? E a gente, muitas vezes, fica com suscetibilidades, com sensibilidades, com questões mal resolvidas, porque a gente vai meter a nossa mão numa cumbuca que a gente não conhece, né? Vai... Aspas, de forma muito carinhosa, aonde não nos interessa. Ou aonde nós não temos resistência moral para operar a transformação. E aí a gente começa a entrar na desilusão. A gente começa a acolher o desânimo. A gente começa a ficar muito mal. Muito mal mesmo. Em função da nossa incompetência ainda para lidar com aquilo. E eu sei que tem gente pensando assim. Ah, mas então, Deuda, eu vou só procurar o acerto? Eu vou só procurar aquilo que está bem? Eu vou fazer só isso? Isso não, ninguém está falando só, não é excludente. Mas uma coisa é, quando eu percebo e as coisas vêm a mim naturalmente. E muitas vezes as coisas vêm naturalmente. Até para salvaguardar um grupo. Às vezes até para salvaguardar a nossa família, o nosso lar, não é? A nossa instituição, o nosso setor de trabalho. Às vezes até para salvaguardar a nossa vida. Então, as coisas vêm de uma forma natural. A outra questão é quando eu procuro a dificuldade. Aí, gente, fica complicado, fica, desculpa a redundância, fica difícil. Eu estou procurando. E eu estou procurando, movimentando forças negativas. Quantas vezes a gente movimenta forças contrárias à nossa própria felicidade? Ao nosso próprio equilíbrio? Ao nosso próprio conhecimento? Gastando imenso tempo e energia fluido em situações que não acrescentarão uma grama na nossa competência. No nosso projeto reencarnatório. Pensemos nisto. E aí, continua André Luiz. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se. Ele falou, não falou um pouquinho, não. Eminentemente equilibrado. Então, que a gente tenha também esses cuidados, né? Porque é espinho. E André nos traz exemplos da natureza facilmente observáveis, né? Espinho, espinho. A gente até, muitas vezes, é comprando flores para alguma decoração, alguma questão assim, né? Agora, até a gente já tem a facilidade, né? Das floriculturas que vendem em vasos. E aí, em vasos, fica mais fácil até para cuidar ou para doar, para fazer o que quiser. Mas, naquele momento em que, às vezes, se comprava muitas rosas para enfeitar o ambiente, a vida próprio lar mesmo, já viu que quando a gente começava a limpar os espinhos, tinha que ter cuidado, porque daqui a pouco... Ih, nem vi esse. Me feriu. E aí, a pessoa fala assim, puxa, fiz com tanto cuidado e acabei me machucando, porque tem espinhos de vários tamanhos e em vários espaços, né? E assim na nossa vida social, né? Ele fala, tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se. Porque assim, meus queridos, depois que a gente está naquele meio, naquele ambiente vibratório, conturbado, fica um tanto difícil a gente se reequilibrar. Sabe por quê? Eu estou falando, assim, por mim e por uma grande maioria de nós terráqueos, né? A gente ainda não vibra na faixa do ardente do puro amor. A gente ainda tem, Emmanuel fala numa página, né? Diante de séculos, de um futuro de luz, nós ainda aguardamos milênios ou séculos de sombra. E essa sombra não foi totalmente dispersada em nós. Então, por isso é fácil a gente se envolver em determinadas situações negativas. E isso serve até, companheiros, para ampliar a nossa cota de misericórdia. A nossa cota de bondade, de amor, diante de amigos nossos. Porque muitas vezes eu falo assim, como é que pode, fulano, que eu confiava tanto, que fazia tanto, que era tão meu amigo, como é que pode cair? E aí, nessa hora, eu tenho que imaginar que eu poderia ser o caído. Poderia acontecer comigo, eu não estou livre. Porque eu também ainda não estou, ainda não vibro na faixa do perfeito equilíbrio, do grande amor, do grande esclarecimento, da grande bondade. Ainda não é assim. Eu estou fazendo movimentos cada vez mais conscientes para atingir esse estágio. Mas ele ainda não é a minha realidade natural, a minha realidade cotidiana. Eu estou agregando, mas ainda não é a minha conquista definitiva e completa. E aí, ele continua a nos falar. Fique-se com demasiada atenção uma pedra na estrada e, em breve, o solo estará empedrado aos seus olhos. E é muito interessante que Jesus falou que onde estivesse o nosso tesouro, ali estaria o nosso coração. Ou, onde estivesse o nosso coração, ali estaria o nosso tesouro. A percepção tem muito a ver com a nossa atenção. Então, quando eu coloco a atenção na pedrinha do caminho, daqui a pouco eu vou começar a ver uma porção de pedrinhas. Por quê? A minha atenção, o meu objetivo, o meu foco é localizar pedras. E aí, eu tenho que perceber qual é o meu foco. Até como companheiro que faz parte, nós fazemos parte de uma sociedade. Eu gasto, uso o meu tempo para ver as pedras do caminho. E sou assim. Bem, eu observo que tem pedras para que eu não me machuque, mas eu observo também que tem pedras que são até diferentes. Tem umas que brilham mais, outras que brilham menos. E também, junto à pedra, tem uma vegetaçãozinha. Tem até algumas, alguns que podem ser usados na medicina. E a gente lembra do nosso colorido companheiro, que ajuda na nossa rádio em janeiro. E ajuda muito no momento em que ele nos dá algumas instruções da fitoterapia. E aí, a gente tem, por exemplo, o quebra-pedra, que está pertinho da pedra. Está pertinho da pedra. E a gente sabe que eu não vou receitar, não vou falar nada. Ele falará com propriedade, né? E alguém pode até aproveitar e perguntar no programa. Para que serve o quebra-pedra? E ele vai dar as propriedades fitoterápicas desse mato, vamos dizer assim, mato entre aspas, que nasce perto da pedra. E aí, naquele momento, se eu estou andando, observando as pedras do caminho, mas também observa o quebra-pedra, eu posso até recolher para meu próprio uso, para o uso de alguém, né? Mas, se eu só olhar a pedra e só reclamar da pedra, ele fala aqui. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumpir às asperezas da jornada. Vocês já viram, amigos, e o programa é gravado, e estamos aqui no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, Brasil, país tropical, e o nosso Rio de Janeiro faz muito calor. Vocês já observaram naquele dia de sol, em que eu estou na rua, ou dentro de casa, e eu começo a reclamar do calor? E eu reclamo. Olha, mas está muito calor, está muito quente, e vejo a temperatura a todo momento no noticiário. Reclamo. Daqui a pouco, eu vou estarei sentada no ventilador ou no ar-condicionado, sem fazer nada. Perdi as minhas forças. Mas vocês já perceberam, naquele domingo, tem até uma música que fala isso, né? Domingo lindo, tarde de sol, pego a sol, né? Então, daquele domingo, em que eu falo assim, que bom que está um sol. Vou sair para fazer um piquenique, para fazer um passeio, ou para visitar a um parente querido, né? E aí eu acordo com muito gosto. As coisas se organizam muito bem. E eu me desloco para fazer aquela atividade de lazer. Vocês percebem que a gente nem sente muito aquele sol? A gente até fala assim, o sol foi bonzinho, né? Foi bom que não choveu. Ainda bem que, graças ao sol, a gente pôde aproveitar e ter um domingo divertido, um domingo proveitoso. Já reparamos isso? Então, gente, necessitamos observar onde está o nosso foco. Na dificuldade ou na possibilidade. E aí, quando eu foco na possibilidade, eu estou fazendo uma avaliação honesta e criteriosa, se eu tenho condições de fazer aquela tarefa, de trilhar por aquele caminho. Porque muitas vezes eu posso falar assim, ah, mas eu quero levar o evangelho à delinquência. Tudo bem, é um projeto. Mas eu tenho recursos. Eu posso fazer isso sozinho? Existe alguém que já faça para eu compartilhar a experiência ou até para agregar junto a esse companheiro, a essa companheira, a esse grupo que faz a tarefa? É isso. É essa avaliação honesta para quê? Para que eu não me envolva em tormentos voluntários. Porque, para nós, ainda é muito difícil a gente lidar com a frustração, lidar com o não, lidar com o insucesso, lidar com o fracasso. Nós temos essas dificuldades. E se nós não nos vigiarmos, se nós namorarmos, se nós não fizermos uma avaliação honesta, não subestimando as nossas possibilidades, mas também nos superestimamos, a gente vai ser aquela criatura de só de sonhos. E aí eu vou ter, não, quando eu puder, quando der tempo, quando eu resolver e quando, 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 e aí aquilo que eu poderia fazer para acumular conhecimento, para me alhar competência, eu acabo não fazendo. Então, queridos, que a gente possa parar e refletir acerca dessas situações, do meu trato com a delinquência, do meu trato com as faltas, com o meu trato com os espinhos, dos espinheiros, e percebendo até que todos nós temos essas sonas, vamos dizer assim, de espinho, nosso espinheirinho particular. A gente não fala assim, ó, sou muito boa, quem fala isso, né? Sou muito boa, mas não pisa no meu calo, meu calo não. Olha o espinho que eu tenho. Então, eu sou muito boa, desde que nada me contrarie, como diz o Evangelho. Então, quando eu começo a identificar essas situações, eu vou tendo, vamos dizer assim, uma balança mais fiel para caminhar com mais segurança. E ele encerra essa lição, que na verdade estamos na obra Agenda Cristã, lição 19, questão de escolha. E no último parágrafo, André Luiz diz para todos nós assim, Aproxime-se do bem, procure-o com decisão e a bondade virá iluminar o seu caminho. Não tem o dito bíblico que fala, busque a paz e siga-a. Então, nós temos necessidade de nos aproximarmos do bem. Por que não nos aproximarmos dos bons? Dos bons exemplos, das boas palavras, das boas atitudes, dos bons sentimentos, das boas oportunidades. E aí, quando eu começo a ter essa decisão de me aproximar do bem, a bondade vai iluminar o nosso caminho. Olha que coisa boa, gente. Já percebemos que, às vezes, temos um hábito que não é positivo. Por exemplo, a maledicência. Não é um hábito positivo. Mas aí, na Casa Espírita, me colocaram lá para ajudar no trabalho do bazar, selecionar o que chega para o bazar. E a gente sempre ri, falando sobre isso, e o nosso irmão Marley, o Lamra, ele fala, um companheiro estudioso, que faz trabalhos assim bem interessantes na seara espírita, e na sua vida particular também, é claro. Ele fala que ele foi, durante muito tempo, no grupo de seleção do material que chega para o bazar, da Casa Espírita. E a gente sabe que o material é doação, são as doações que chegam. E ele falou assim, eu poderia escrever um livro. Olha, vem até escova de dente usada, pasta de dente sem mais nada. As pessoas mandam, porque quase sempre a pessoa faz uma limpeza na sua casa e manda para a Casa Espírita. Sem pensar na seleção, em passar, lavar aquele material, até mandar consertar e, muitas vezes, até não mandar. Porque, assim, é aqui no Tereza Dávila mesmo. Mandamos, trabalhamos com aquela população que fica na rua. Então, uma roupa sem fecheclé fica um tanto difícil. Ah, mandei a calça, tá boazinha, tá sem fecheclé. Olha só, se eu, na minha casa, não tive condições de mandar consertar e botar um fecheclé, a gente acha que a população que está na rua vai ter essa condição? Não vai. Ah, mas e vocês aí? O máximo que a gente faz é lavar, muitas vezes, quando a peça não vem em condição, né? Lavar, ferver, higienizar e tudo. Mas, assim, fazer o grande conserto é alguma coisa que a casa ainda não tem estrutura. Mas já percebemos, e aí vamos nós voltar no assunto, que é aquela criatura que ela, puxa, me colocaram no trabalho aqui que eu tenho que ter atenção. E aí, muitas vezes, a pessoa fica duas horas, duas vezes por semana, ou duas horas uma vez por semana. E ela percebe que, durante aquele tempo que ela ficou naquele trabalho, ela nem se lembrou de falar mal de ninguém. Ela comentou sobre o trabalho. Ela falou assim, olha, essa peça é melhor pra ficar aqui, isso aqui já é bijuteria, eu tô separando, eu tô fazendo tudo isso. E aí, é isso. Aproxime-se do bem. Procurem com decisão e a bondade virá iluminar o seu caminho. E, daqui a pouco, esses momentos de contato com o bem vão se multiplicar tanto que a gente vai se esquecer daquele defeito. A gente vai substituir as horas que aplicavam no mal com as doces alegrias da seara do bem. Então, ele diz pra nós, aproxime-se do bem, procure-o com decisão e a bondade virá iluminar o seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Então, a única forma da gente vencer o mal, consertar o mundo, é consertando o nosso mundo íntimo, através da nossa adesão voluntária ao bem. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.